Meu Deus, o que você está fazendo, cara? Ué, como assim? Eu estou abrindo o meu iPhone 15 Pro Max. Você só está em um dos lugares mais perigosos que tem. Mas peraí, você pagou muito caro nesse iPhone 15 Pro Max, né? Mas eu não paguei caro não. Eu comprei na Google Watch e eles têm superpreços no seu do céu. E ainda mais nessa Black Friday. Então, eu peguei uma super promoção. Você deveria comprar também. Não, eu que não vou importar nada. Eu compro, pago um valor legal, chega aqui no Brasil, eu tenho que pagar vários impostos. Eu não. Não, você não tem que pagar taxa nenhuma. Eles fazem toda a importação, pagam todas as taxas, fazem tudo certinho. Você compra e recebe na sua casa e não tem que pagar absolutamente nada. E além disso, eu tenho um supercompondo. Dr. Fran, nas compras acima de 2 mil reais, você ganha 100 mil reais.